Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. Galera, é o seguinte, ó, realmente eu achei que seria interessante fazer esse vídeo pra vocês, eu quase não faço vídeo de promoção aqui, é uma ou outra, e essa eu acho que vale a pena, porque vocês sempre me perguntam nos vídeos, pô, Kalil, Dono Fagnarok tá com preço X, vale a pena? Kalil, Dono Fagnarok tá com preço Y agora, vale a pena? Bom, eu comentei nas lives que quando tivesse com um valorzinho que, pô, eu acho que ok e tal, eu viria aqui falar pra vocês, né? Galera, vocês vão decidir e avaliar se realmente está ok pra ser comprado agora, mas é a primeira vez que eu vejo, pelo menos, né, em Assassin's Creed Valhalla, nesse quesito de bando, né, que é uma coleção inteira de produtos tão acessível, tá? Mas você avalia aí, peço por gentileza que já deixa aquele like marotíssimo, ajuda muito o meu trabalho, se ainda não conhece meu canal, é um prazer tê-lo aqui visitando, se inscreva, faça parte e só vamos, mano. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui, eu tô na PSN, né, eu vou digitar aqui, ó, Ragnarok, vamos lá. Beleza, abriu. Deixa eu colocar aqui separado. Tem três versões. Vamos primeiro no padrãozão. Olha aí. Dono Fagnarok, sozinho, sozinho, pra quem já tem Valhalla, já tem a Season Best e tal, tá saindo por 20, perdão, por R$129,93. O jogo, originalmente, né, foi lançado por R$200,00, cês tão vendo aqui, ó, R$199,00, e agora está com desconto de 35%, R$129,00. Kalil, eu já tenho Dawn of, perdão, eu já tenho Assassin's Creed, já tenho a DLC, todas as DLCs, a Season, vale pegar o Dawn of Fagnarok sozinho? Não, na minha opinião. Sozinho, não. Porque eu acho que, pelo conteúdo que ele traz, dá pra esperar chegar nos R$80,00, por aí. Agora, o que tá valendo é pra quem não tem, na minha opinião, pra quem não tem ainda, o próprio game em si, Assassin's Creed Valhalla. Vocês se lembram que eles lançaram uma versão chamada Ragnarok Edition? Galera, olha o preço que ela está. Mano, ela tá metade do preço, de R$500,00, praticamente, né, R$480,00. Ela tá saindo até dia 29 de... Perdão, até dia 9 de junho. Ela vai sair por R$239,00, R$240,00. Mas, metade do preço, você que tá namorando Assassin's Creed Valhalla e quer a edição completa, uma edição que, ó, quer ver, ó... Essa aqui, tá vendo aqui embaixo, ó... Ela vem com Assassin's Creed Valhalla, mais a expansão Dawn of Fagnarok. Se você gosta do lance, né, mítico da coisa, tal, esse aqui pode ser a pegada agora pra ti. Porém, existe uma outra versão, que é aqui, ó... É... É, ó... Nossa, mano! Juro que eu não tinha olhado antes de gravar o vídeo. Olha o valor dessa edição, o valor original. R$600,00. R$600,00. A edição completa de Assassin's Creed Valhalla, que traz o jogo base, DLC 1, DLC 2, de história, tá? Mas, Dawn of Fagnarok tá saindo por R$600,00, com 55% de desconto, que também termina dia 9 de junho, vai pra R$269,00, R$270,00. Ainda é um pouco salgado? É! É! Dá pra esperar? Dá! Mas por que que eu tô fazendo esse vídeo, então? Porque é a primeira vez que eu vejo essa edição completíssima por mais de 50% de desconto. Provavelmente, né? O Dawn of Fagnarok não vendeu o que eles estavam esperando, porque realmente foi uma facada. E não sei também, né? Uns falam que vendeu pra caramba, que é o jogo mais vendido, que ultimamente foi o que mais vendeu, e não sei, né? Mas, enfim, galera, de R$600,00 por R$270,00, 55% de desconto, se você não tem o game e tá pensando em comprar agora, né? Você gosta do tema viking, você gosta da mitologia viking, esse pacote pode ser o 2-9, o essencial pra você, tá? Porque ele traz, sim, todo o conteúdo lançado até o momento. A gente não sabe o que mais vai ser lançado até o final do ano e se vai ser cobrado também, né? Provavelmente, se for cobrado, eles vão colocar também nessa Complete Edition. E o que me estranha, né? O fato de eles terem lançado uma Complete Edition antes do último conteúdo. Pode ser que o último seja gratuito. Amém? Deus queira. Mas, se não for, eu acho que depois é adicionado a isso. Todavia, não tem Valhalla, que é o jogo completo, R$270,00, eu acho que... Ok, por todos os conteúdos, tá? Ó, vamos dar uma olhada. Deixa eu abrir aqui. Cadê, 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 cadê? Eu tava vendo na... Na Uplay também, ó. Deixa eu mudar a tela aqui pra vocês. O Play, eu falo o Play, né, mano? É Ubisoft Connect. Tem que falar mais chique, não é o Play. O Play é coisa de velho. O Play é coisa de velho. Pera aí, galera, que eu tô procurando aqui. Ao vivo é assim, mano. Deixa eu colocar a tela. Ó, vai capturando a tela, meu. Vocês tão vendo aqui, ó? Pra PC... Pra PC, essa Complete Edition, ela tá por R$100,00 mais barato. R$500,00. Caraca, é brabo, mano. É brabo. Parece... É brabo. A versão... Só que a Complete Edition não tem desconto. Não tá tendo desconto, tá? A versão Ragnarok, que é Assassin's Creed Valhalla mais Dawn of Ragnarok, sem as duas DLCs que já saíram do The Season Pass, tá saindo por R$184,00. R$185,00. Só o Dawn of Ragnarok, que pra PC também já saiu mais barato, R$30,00 mais barato, R$169,00. Tá saindo por R$127,00. Mas assim, galera, pra quem tem PC, né? Acredito eu que o melhor a ser feito é você assinar o serviço da Ubisoft Plus, que você joga todo o conteúdo que tem ali por um precinho pequenininho e tal e... E fim, né? Já era. Eu acho que pra Xbox também deve estar com alguma promoção. Eu não sei, caras. Vamos dar uma olhada aqui. Eu quase não procuro o jogo, porque eu não tenho Xbox, né? Então eu não sei se eu vou procurar certo aqui. Vocês me perdoem, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que isso aqui é só de Game Pass, né, mano? É, esse lugar onde eu estou é só pra Game Pass. Store. Deve ser aqui, ó. Store, 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 store. Não? PC. É, que aqui vai mostrar só de PC, né? Então, peraí. Já vou certinho aqui de onde tem que ir. Agora eu estou no lugar certo aqui, ó. No próprio site, né? E não está com promoção, cara. Para Xbox, o Complete Edition continua R$600,00. Vocês estão vendo aí, ó. R$600,00. E cadê? O Dono Fagnarok continua R$200,00. Então, aparentemente, essa promoção, né, ó. Tem aqui do jogo base, mas a gente está olhando mais o que é focado em Dono Fagnarok, né? Aparentemente, então, essas promoções estão rolando pra PC. E no caso aqui, né, essas promoções específicas da PSN, aparentemente são as mais vantajosas na questão do console, né? Pra PC sempre foi mais barato mesmo. Mas, ó, tá aí. Ou você pega a Ragnarok, você que não tem, ok? O jogo, se você assina, se você assina a Plus, o pod está saindo pra você por R$215,00. Valhalla mais Dawn of Ragnarok. E se você vai comprar Complete Edition, por R$270,00 até dia 9 do 6. Comentem aí o que vocês acham, se vale a pena pra vocês ou não, se é interessante ou não. Eu achei que seria interessante estar fazendo esse vídeo, mostrando pra vocês os preços atuais, né? Porque eu sei que muita gente não comprou por conta que, meu, sempre foi muito caro e tal. E agora deu uma amenizada aí. Não é o que a gente... Mas tá chegando lá, né? Vale a pena pegar? Não vale? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Se você for pegar também, fala aí, ó. Viu o vídeo? Tô indo buscar. Ou Calil? Não vale a pena ainda e tal. Vamos debater, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, valeu! Tchau, tchau, tchau.